O porquê do meu apoio a Presidente Dilma? Primeiro, três programas. Pronatec, que é o Programa Nacional de Ensino Tecnológico, o Pré-Sal e o Mais Médicos, que, na minha opinião, é um dos mais importantes, correto? Por atingir populações que antes não tinham saúde, que era muito difícil, tá? Presidente Dilma tem total apoio meu, tem o meu total apoio, tá? Pra continuar sendo a nossa mandante aí, tá? Guerreira, sábia, gosto demais.